É pênalti pro Coritiba, tem Fábio contra Léo Gamalho, na marca dos 22, autorizado o Léo Gamalho, pra acabar com essa praga, essa maldição, pegou o 19, atenção, partiu o Léo Gamalho, bateu pro gol, defendeu o Fábio, defendeu o Fábio, sensacional! Fábio, bola no canto direito, Fábio no canto direito, defendeu o Fábio, ele salva, ele salva, ele salva o Cruzeiro, o pênalti de número 31, defendido pelo Fábio, e ele precisava deste duelo, o pênalti de número 31, defendido pelo Fábio com a camisa do Cruzeiro. E merecia pra acabar com esse tabu aí, falei durante a transmissão, mesmo com bola rolando, tem essa conversa não, o Léo Gamalho nada, naquele time do Cruzeiro lá, fazer gol também, não é mérito nenhum, o time tá mais assertivo ali. O Fábio hoje, comentamos, o vídeo excepcional de exemplo que ele fez pra, tanto pros atletas quanto pra pessoas, que é inspiração de vida ali, quando o juiz assinalou o pênalti, você pode ver que a Cruzeiro Esporte, hora nenhuma, abaixou a vibe, já cantou a pedra que o Fábio ia pegar e pegou, 3x0 Cruzeiro. E se tinha alguém que tava merecendo pegar um pênalti, ter um destaque nesse jogo de hoje, era o Fábio, viu Luciano da Capa?